Já chegamos como? Cheguei começando o vídeo Que pariu E com o carro que o pneu faz mais barulho que o motor Que a gente começa mais o vídeo top no canal Se inscreve aí pra você não perder nada Ativa o sininho também Comenta, mano, qual carro você mais gostou Porque vai ser difícil escolher um só Tem muito carro bom nesse vídeo Na moral, é só carro monstro A gente tá separando A gente grava tudo Depois passa por uma peneira Pra deixar só o que tem de mais da hora aqui no vídeo Então é isso aí, mano Tamo junto e bora logo pro vídeo Opa! 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 Obrigado. Mãe... A CIDADE NO BRASIL 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 Aô, Bia! Nossa, é turbo, velho! Caralho! Caralho! Não vou querer! Ah, mas também aquela tampa de carro... Que isso! Opa! É um tipo um trem, né? Obrigada, olha. Falta dez mil, um milhão. Nossa, tipo, ele veio na frente, que rola. Já chegamos, como? Caralho, velho. E essa, eu nunca vi essa cor. A primeira vez que eu vi foi domingo passado, aqui na Euro, que tem o trecho. Que passou um monte de carro acelerando, ela foi capa. Olha o bagulho, sai fácil, hein? Você viu que ele nem deu pé? Mas também, né, tá molhado, olha lá. É, ele saiu molhando, né? Não, já tava, ele escorregou. O que que entendeu? O que que falou? É a mafia! Que louco, pai! O que que, rapaz? Acho que eu vou pôr um desses no meu carro. Não, 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 não. É a mafia? Vai parar de acelerar, hein? Eu venho pro empresa fazer impressão e vou ver se vai dar certo Opa! 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 Tchau, tchau. Opa! 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 E aí, beleza? Você que tá no plantão hoje sozinho... Só tem eu, mano. Putz, grilo. Valeu, vocês também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O carro é lindo demais, não tem como não, velho. Vamos lá. Vamos lá. Mano, na moral, olha esse SIS aí. Vamos lá. 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 Caralho, velho. Que ronquinho gostoso, né, Mel? Vamos lá. 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 Vamos lá.